Bombeiros de todos os batalhões do Rincão a Passo de Torres participaram do treinamento de salvamento aquático na última semana em Araranguá. Estes profissionais serão responsáveis por repassar as informações aos guarda-vidas de sua responsabilidade. Vem preparando os guarda-vidas militares, eles irão atuar nas praias, coordenando as praias e coordenando o serviço de salvamento aquático nas praias, desde o Balneário Rincão até Passo de Torres. Então a gente está capacitando eles, dando essa reciclagem, tendo em vista que eles já tem essa capacitação anteriormente, mas é bom sempre estar lembrando, sempre estar condicionando fisicamente, para que estejam prontos para atuar no verão. O treinamento foi dividido em etapas, uma delas foi sobre os primeiros socorros, assim que a vítima é retirada da água após o afogamento. Outra importante informação foi sobre como lidar com as queimaduras de águas-vivas recorrentes no verão. A gente tem tido aí corriqueiramente esses atendimentos de queimaduras por águas-vivas, então vale ressaltar também para eles a importância do qual é o tratamento adequado, o que deve fazer no momento de queimadura com água-viva, o que não deve fazer. Eles tiveram anteriormente essa instrução, a instrução teórica de recuperação de afogados, questão de atendimento pré-hospitalar também. Fizeram até os testes físicos, para ver se estão ainda com capacidade física para atuar. A gente fez treinamentos práticos na praia, de entrada e sede de hermetação, resgate de vítimas, treinamentos com jet ski. E hoje a gente fez mais alguns treinamentos na piscina, de reboque, de resgate de vítimas, mas praticamente corrigindo algumas técnicas. A temporada de verão se aproxima e é preciso garantir a segurança dos banhistas. Cursos como este, de reciclagem, são oferecidos todos os anos pela corporação. Legenda Adriana Zanotto